Rapaziada, eu tô passando aqui no começo do vídeo, mano, pra falar pra vocês Que quem quiser tá se tornando membro aqui do canal, ó, como vocês podem ver É muito, mano, os 5 reais por mês pra ser membro do canal Nossa, o que você ganha? Você ganha, você vira moderado do canal Você, tipo assim, você ganha divulgação se você quiser ser divulgado aqui no canal, beleza? E, mano, vários benefícios, você pode gravar comigo se você quiser Muita coisa, então, vira membro do canal aí, ó Só vir na opção membro, seja membro E, mano, bem baratinho pra você ser membro do canal, beleza? E você, mano, eu falo com você pelo meu WhatsApp, você pode gravar comigo E, mano, muitos benefícios, beleza? É nóis, tamo junto, fica com o vídeo aí Rapaziada, mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera E, mano, no vídeo de hoje, mais um vídeozão aí Doando conta pros inscritos do canal, mano Então, galera, pra você tá ganhando É necessário mesmo que você já deixe o likezão nesse vídeo Se inscreve no canal, rapaziada Tamo rumo a 35 mil inscritos daqui pro final do ano Eu tenho certeza que nós vamos conseguir atingir essa marca Se vocês se inscreverem, beleza? E, mano, é o seguinte Eu tô tentando entrar em contato com as pessoas Que tão doando superchat pro canal Tem muita gente doando superchat Sem mandar, por exemplo O seu nick do Free Fire no superchat Mano, quando você doar um superchat pro canal Nas estreias de vídeo Você ou coloca o seu número do WhatsApp Ou seu ID do Free Fire, mano Faz uma dessas coisas aí Que eu posso tá entrando em contato com você, beleza? E como vocês tão vendo aí, mano Tô gravando aqui até por cima daquele vídeo Que eu tinha gravado faz um tempo É... Essa conta, mano Conta muito boa Tem vários passes de elite Várias skins da hora Então, rapaziada É o seguinte Pra tá participando aqui Vai ser o seguinte Você vai colocar assim Hashtag Eu quero Mas primeiro Você se inscreve no canal Ativa o sininho E deixa o like Após você fazer isso Você comenta Hashtag Eu quero E comenta Ou seu WhatsApp E deixa Ou seu WhatsApp Ou seu Instagram Alguma coisa Que eu possa tá entrando Em contato com você, mano Tipo assim Alguma rede social É... Se você não tiver nenhum Seu ID do jogo Serve, mano É, mano Mas eu tenho que entrar em contato Com o ganhador Nossa, como é que eu vou saber o ganhador? Mano O ganhador Vou tá escolhendo Você fala Por que você quer tá ganhando Se você tem dificuldades Em... É, não tem condições Condições financeiras Que a maioria das pessoas Passam por isso Eu também passo por isso Sou sincero Eu já cheguei a passar Mas hoje em dia Tá dando pra levar a vida É, meio que tá dando pra levar Então, mano É... Deixa o like Comenta aí O por que você quer tá ganhando a conta Beleza? É... Pode fazer um texto grande Que eu vou tá lendo Tá lendo os comentários Todo desse vídeo Beleza? E, mano Compartilha, mano Quanto mais pessoas você compartilhar Mais chances você vai ter de ganhar a conta Beleza? Eu tô olhando aqui, mano Geral tá gostando Geral tá deixando like nos vídeos Geral tá se inscrevendo no canal Quando eu ajudo vocês Dando conta Então, mano Faz isso, rapaziada Deixa o like Se inscreve no canal Não vai custar nada Beleza? E, mano Se você quiser ter mais chances aí De tá ganhando a conta Só compartilhar, mano Mano Quem mais compartilhar Tem mais chances de tá ganhando a conta Quem trazer mais pessoas pra cá Pro canal Vai tá ganhando Beleza? Na descrição do vídeo Vai tá o meu Instagram Se você quiser me seguir lá também É muito importante Que você me siga no Instagram, mano O link tá na descrição Só você me seguir lá, beleza? E vai tá ganhando a conta Até me tá ali aqui agora E, mano Como vocês podem ver, galera A conta é gemada Tem skin de tudo, mano Tudo que você pensar Tem skin nessa conta É Já foi peg-messing dela Nessa temporada Até não sei lá Tá descarregando aqui Tá descarregando aqui Nessa temporada